Na redragon.store você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo o que você precisar para o seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link na descrição aqui, acesse a redragon.store e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Episódio 266. Opa, calma aí, deixa eu deixar o likezão aqui no vídeo do Xhasing. E aí quem estiver assistindo a live ou o vídeo depois, editado, deixa o like também no vídeo aí. Meu Deus! Não, mas isso aí você está ligado. Ó a placa de pare aqui, ó. Tem uma placa do pare aqui e claramente tem uma placa de pare lá do outro lado também, ó. Tá vendo, ó? E aí o nosso querido sujeito aqui passa reto no bagulho. E o da moto também tinha passado, né? Que diga-se de passagem. Nossa, olha o airbag. Caraca, a moça estava dirigindo, mas ela não tem nada a ver com isso aí. Caraca, o motoqueiro fazendo a boa, hein, mano? O motorista do Hyundai cinza com placa do Paraguai furou a preferencial causando um acidente. Espero que ele tenha seguro, pois o prejuízo foi grande. Meu Deus, velho. Que carro que é esse aqui da Hyundai aqui? Eu não conheço esse carro, não, mano. Um Santa Fé? Não, né? Creta? Creta da Hyundai? Creta? Eita! Calma, celular no trânsito? Mas quem estava no celular? O cara de trás, provavelmente, né? Nossa, nem deu pra ver. Ou é o da frente? É o da frente que estava no celular? Não dá pra ver, mano. Ué? Eita! Eita! Nossa, e a placa dele? Banido. A motoca informou que a motorista do carro preto ficou brava e começou a discutir com outro motorista. A pia cheia de pra... Tô de sacanagem, é só brincadeira. Olha aí, velho. Olha a carinha deles. Uma semana depois, fui mordido por um cachorro e tive que ir pro hospital e tomar 10 doses de injeção contra a raiva. Rapaz! Olha o perigo. É mesmo, mano. Cê tá doido? Meu Deus do céu. Fala, meu Deus do céu. Oxi! Fala, meu Deus do céu. Ixi, esse aqui, esse menorzão aqui tá... Tá suspeito, viu? Tá vindo igual uma entidade andando aí. Tá parecendo um fantasma, mano. Ué? Esse tipo de situação é muito comum na Rússia ou na China, mas tentar esse golpe aqui no Brasil acho que não vai rolar. Ué, mano? Entendi foi nada. Ele tentou ser atropelado ou ele tentou dar um jogo de corpo no carro? Ixi, ixi, dois caras numa moto. Vou descer, vou descer. Não desce, não desce. Me não desce, caras. Vou descer, vou descer. Não desce. Ué, mano? Me não desce, caras. Ele largou a manhã pra trás. Largou a manhã dele pra trás, mano? Deu a foto pra fora. Que se foda. Minha moto vale mais. Herói. Palmas. Herói, pô. Antes de perder a mulher, porque perder a moto. Se você continuar com a moto, você arranja outra mulher. Se você perder a moto, a mulher te larga, pô. É ou não é? É isso ou não, hein? Dito isso agora falando. Sério, que maluquice, mano. Rapaz, eu achei que ele tava fugindo com ela na garupa, mano. Ela desceu e ele ficou e foi embora. Eu sempre disse pra minha esposa que em uma situação como essa, ela deveria descer da moto e sair correndo. Porque o que eles querem é levar a moto. Então ela desceu. Eu ia descer, mas eles falaram pra eu não descer. Então eu fiquei tão cego de raiva que quando percebi, já havia deixado a minha esposa e estava na esquina da rua. No final da situação, todos ficaram bem. Então tá bom. Já deixou avisado, mulher? Se forem assaltar, você desce e corre, porque eu vou vazar. Não, mas deu certo, mano. Não julgue os métodos, julgue os resultados. Deu certo. Tá com a moto, tá com a mulher. Eita! Tá dirigindo bem, amigão. O cara já colocou a mão na cabeça. Triste já, velho. Pagadinha. Os policiais só com a mãozinha na cintura, tá ligado? O cara fura dois sinal vermelhos e mete que a moto tá quebrada. O bicho é muito pilantra, né, mano? Não tá freando atrás. Tá não, imagina. Que volta! Não tá freando atrás. E o Mustangão? É o Mustang isso aqui? Caraca, que carrão bonito isso aqui, mano. A moto não tá freando. Só um pra aí na frente, parece. Rapaz. Que bicho esperto. Que bicho pilantra, mano. É um gênio, né, velho? Caraca, caraca, eu tomei multa. Gênio, mano. Passou em dois sinal vermelhos, fingiu que a moto tava quebrada, continua empurrando a moto e não tomou multa. Meu Deus! Mano! Caralho! Quase que dá merda! Oxe, o que aconteceu? Oxe, a mãe vai desmaiar? Oxe, mano! Só a gente vai presenciar isso, né, mãe? Supostamente ela tava sofrendo uma crise de pânico e fugiu de um hospital. O Samu e a polícia foram chamados pra levá-la de volta. Rapaz, a mãe tava tendo uma crise de pânico e fugiu do hospital. Balneário, ó. O Homem de Ferro. Caraca, largaram a pista de coisa? A ciclofaixa? Não era desse tamanho aqui não, mano. Caraca, tá gigante. Dá pra passar de carro agora nessa ciclofaixa. Dá pra passar de carro nessa ciclofaixa aqui, cara. Olha o tamanho da ciclofaixa, mano. Tá andando de patinete. Tá com a cita-feira, né? O que é isso? Homem de Ferro. O Balneário é um hospício, velho. Fala dele. Meu Deus! Ué! O cara tacou a bike no carro? Olha isso, velho. Parece que ele quebrou a bike de propósito, né? Mano, por que que bêbado gosta tanto de bicicleta, velho? Já perceberam, mano? Na cidade de vocês também tem esse bêbado da bike? Toda cidade tem o bêbado da bike. Ele vai com a bike lá pro rolê, fica bêbado e volta empurrando a bike, tá ligado? Olha que bicho doido! Olha que bicho doido! Não tá bom. Olha o gudim! Olha o gudim! Olha o gudim! Olha o gudim! Nossa! Caraca, mano! Olha isso! O cara deu o bolso de M, c***o! Você acredita, mano? Olha isso, mano! Você é louco, duro! Olha o BO que ele arrumou, viado! Meu Deus! Não, mas aí quando você achar que você é azarado na sua vida, você lembra desse cara aqui, que conseguiu simplesmente derrubar dois motoqueiros da guarda municipal. E aí, irmão, beleza? Mágico aí? Mano, eu filmei, se quiser filmagem aí com alguma coisa, mano. Gudim é muito bom, velho! Na moral, a Globo tá perdendo, velho! Olha o potencial desse cara, velho! Ele desviou do carro, viu o policial sendo derrubado pelo carro, ele parou a moto dele na calçada e voltou lá pra entrevistar o policial, tá ligado? Se quiser a imagem, eu mando pra vocês aí, mano. Se vocês precisarem da imagem, né, mano? Eu tô meio mal fechadona, deslizou pra caramba o pneu também, mano. O motor da faixa branca ali? Porque tu não pode mudar de faixa. A gente tá na faixa lá e tem que entrar pra cá, mano. O Gudim viu as imagens do agente no momento em que ele foi embora. O motorista ainda tava no local passando os dados pra ele. Nossa, esse aqui deve ter se ferrado grandão, viu? Oxi! Caraca, mano, que sorte que tem esse bagulho aí, velho. Nossa, que sorte que tem esse... Mano, esse negócio aí, velho. Isso é um canteiro ali. Isso é um muro ali, mano. Já era, isso é uma muleta. Já era. Tava no meio desse cara aí, quebrava o carro. Nossa senhora. Uma jovem foi atingida por um veículo após correr atrás de um ladrão que tinha acabado de roubar o seu celular. O motoca viu toda a cena quando passava do lado desta avenida no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí, irmão, o que que você fez, irmão? Não, foi eu não, mano. Quem foi que fez isso aí, irmão? Não foi eu, irmão. Tô vendo ela. Cadê o moleque que fez isso aí? Olha só, um cara que fez isso aí. Tô vendo a mulher, rapaz. Vem cá, irmão. O senhor, nós chamamos o moleque. Vou dar no canto. Vem cá. Caraca, mano. Carai, coitada da mulher, mano. O celular dela, cara. Foi tu que... Foi tu? Foi tu que atropelou, irmão? Foi eu que atropelou, cara. Mas ela que atropelou. Um ato que informou que perguntou isso, pois o Meliante também estava vestido de preto e tudo aconteceu em questão de 10 segundos. Nossa, tá de sacanagem que você vai parar a moto aí. Não, mas tudo bem. Pelo menos sinaliza que tem alguma coisa, né? Eu vou marcar ela e eu para o PNL. Eu vou ir lá para cá e... Eu vou trabalhar com a vida. Aqui, ó. Vê o nome dela aqui. Você vai comunicar com a gente? Roubaram o celular dela. Eu vi roubando o celular dela ali. Calma aí, irmão. Deixa eu sinalizar aqui. Pega um triângulo ali, irmão. Rapidinho. O maluco roubou o celular dela, cara. Filho da p*** aqui na frente, mano. Eu dei a volta, passei por cima, pegar o moleque. Ela foi atropelada ali com o carro, porra. Se deita, tá? Se deita. Calma. Se deita, tá bom? Você não pode ficar em pé, tá bom? Calma, fica tranquila. Eu vi... Nossa, o desespero, velho. Primeiro você ser roubado, né? E aí depois ainda ser atropelado, velho. Se o celular eu vi. Eu tentei vir atrás, mas se deita. Fica deitada. Fica deitada. Eu vi o maluco metendo a mão no celular dela, eu subi ali, mano, pra vir atrás do maluco. Ela saiu doida na pista, mano. O cara pegou ela, velho. Pô. É, mano. Ela tava sentada ali, tá ligado? Aí eu vi, eu falei, vou pegar o moleque. Subi, vim pra cá pegar o moleque. Mas ela veio desesperada na pista, assim, pum. O carro veio, meu amigo. Aqui. Pô, não tem nada aí pra sinalizar aqui, não, mano? Mano, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas, ó, você é da área aqui também, né? Eu sou da área, não sou eu. Não sou eu. Eu boro na rua. Eu tô ligado. Eu vi, ó. O que o maluco fez lá foi judaria. Mas, tipo assim, tu viu o cara, como é que era? Tá, deve estar gravado aqui quem foi, irmão. Então. Mas você não vai também, porque ele tava com a roupa preta, tá? Calma. Calma, irmão. Fica tranquilo. Mano, eu não tô abusando ninguém, não, entendeu? Não. O importante é a menina agora, entendeu? Tô saindo, então, nada. Tô levando na área de ninguém, entendeu? Obrigado, obrigado. Tá vendo? Tá só ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Valeu. Ah, que o cara ficou... Mano, o cara ficou escamadão, tá ligado? Eu achei ele que... Porque o cara chegou falando, você que fez isso com ela, você que fez isso com ela. Porque ele deve ter visto o cara de preto. E o cara tá todo trajado de preto, ele deve ter achado que é ele. E o cara tá, mano, com uma medo agora de ser preso por isso aí. Numa dessas, você vai ajudar a vítima, alguém chega achando que foi você que fez isso com ela. E te amassa no soco, né? Já ligaram por alguém? Por algum aparelho seu? Me presta, você desbloqueia do telefone? Eu vi. Eu vi o telefone. Não, o telefone foi roubado, mulher. Mano, ela nem lembra que foi roubada, velho. O quê? Você foi assaltada. Você foi assaltada? Foi. Por isso que você correu. Eu vi você sendo assaltada lá. Você correu atrás do rapaz. Eu botei a moto aqui pra cima, tentei vir atrás do cara. Quando eu vi, ela tá no chão, mano. Assaltou ela. Ela veio correndo atrás dele. Por isso que eu não tinha visto isso. É por... Eu vi ela correndo pra mim. Você tem algum parente seu mais próximo que eu possa ligar? O quê? Você tem algum parente próximo que eu possa ligar? Tenho. Você sabe o número de cabeça? Sim. Até cheio. Fica tranquilo, tá? Gente, onde eu sou? Você tá lá... Caraca, velho. Mano, olha o B.O., velho. Você não sabe nem onde é que você tá. Que, mano, que bagulho tenso, velho. Alguém aqui no chat já foi atropelado? Tipo, eu fui atropelado, mas nem perto de ser desse jeito aqui. De eu não saber onde é que eu tô, nada. Foi um atropelamento mais suave, tá ligado? Só caí assim mesmo e ficou por isso. Não ri, Nóia? Ah, pô. A vida é uma comédia, mano. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tá no Rio. Qual o número da sua mãe? Nove. Nove. Meu telefone tá perdido? Não. Seu telefone você perdeu, tá bom? Você foi assaltada. Eu tenho telefone do meu pai. Eu tenho o número do meu pai. Pode ser. Pode ser o seu pai. Qual a sua idade? Ela tava correndo pra atravessar a rua. Dezoito. Dezoito? Você mora em qual bairro? Eu moro em... Deixa o teu braço esticar. É, isso. Eu vi que você tava sentada ali, né? Na grama. Você tava fazendo o que? Ela tava esperando alguém? Eu não lembro. Não lembra? Então, cara, ó. Fica tranquila. Ó só. Fica tranquila. Bem material e a gente recupera, tá bom? Relaxa. Ô, God motoqueiro, hein, mano? Ô, motoqueiro, gente fina pra caramba, mano. Se você ver mesmo, ele tá fazendo a boa aqui, cara. Ele ia atrás do cara, a mulher foi atropelada, ele parou, cuidou da menina, tá mantendo ela acordada, tá ligando pros parentes, sinalizou. Temos um herói. Eu sei que é difícil passar pra uma situação dessa, mas... Calma. A sua filha atropelou na escola. O rapaz, no início do vídeo, consegue localizar a bolsa da garota, que foi deixada no chão quando ela saiu correndo atrás do ladrão. Aí... É. Brabo? Ele conseguiu localizar ou ele tinha roubado essa bolsa aí? É só um questionamento. Ali, né? Mano, ele abaixou o short, mano. Aí, ó. Tá vendo? Eu não tô levando nada, não. Olha aqui, ó. Tô liso. Totalmente liso, ó. Tô pegando nada, não. Que cena, amigos. Cara, o cara mostrou a bilola do nada, de graça aí, velho. Ninguém tá te acusando, não, mano. Relaxa, irmão. Vou mexer na sua bolsa, ver se tem uma documentação, tá bom? Ó, vou mexer aqui pra ver se tem documentação dela, tu vai pedir, tá bom? Mano, tô ligado. Já te entendi, irmão. Eu achava de você. Calma lá. Que que é essa viatura que passou aí? Essa viatura do que que passou aí? Passou uma viatura aí, passou reta a viatura? Eu não entendi. Eles nem pararam. Eles nem quis saber o que tava acontecendo aqui. Eu te entendi, irmão. Você não tem CNH ou RG físico, não? Eu vou te mostrar a localização exata da onde a gente passou. A primeira que você vai pedir, cara. Não é. Aqui dentro tem nada, não? Eu tô na rua. Eu tava no carro quando aconteceu tudo. E a gente viu. Todo mundo parou aqui. Tem um óculos. É, porque até então... Até então, é... É, eu não tenho nada. Eu vou pedir. Alguns minutos depois, ela... Volta. Alguns minutos depois, ele volta com mais objetos que estavam jogados no chão. Rapaz... Cê tá... Mano, desculpa suspeitar de você, mas... Mas, dito isso, eu tô suspeitando. Aqui não tem nenhum documento dela aqui, não. Deixa eu ver se tem. Ó, tô guardando esse relógio, tá bom? Tá no fundo da bolsa. Vou mexer na sua carteira pra ver se tem documentação, tá bom? Tá ótimo. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse pai é uma... É isso? Não, irmão, tá tranquilo, cara. Olha o urubuzão aí. Irmão, fica tranquilo, irmão. Relaxa que até as meia-noite a ambulância aparece aí. Mano, esse cara desse carro doido aí, mano? Quase pegou teu... Cara maluco, mano. Caramba, mano. Que doidinha, tá ficando escuro, tá perigoso, cara. 20 minutos depois. Caraca, já tá de noite, mano. Olha isso. Ele chegou aí, tava de dia, tudo claro, velho. Quando a ambulância chegou, já tava à noite, já. Chegou, graças a Deus. O bom que é rápido, né? Graças a Deus. Boa noite. Um rapaz assaltou ela ali. Ela foi atropelada. Essa é a documentação dela, se vocês precisarem. É. Rapaz, assaltada? Ela foi assaltada ali, eu tento voar, pegar o cara aqui, cara, mas... A garota tava consciente e instabilizada quando foi encaminhada ao hospital. Quero deixar claro que no momento da abordagem, é um rapaz em situação de rua. Não usei de preconceito ou racismo ao perguntar o que ele tinha feito com a garota. Foi tudo muito rápido e o Meliante também estava de roupa preta. Quando cheguei em casa e vi o vídeo, fiquei triste pelo amigo que tentou ajudar. Pretendo voltar no local, pedir desculpas a ele e procurar ajudá-lo de alguma maneira, mesmo que paliativa. Dito isso, eu suspeito dele mesmo assim. Eu não acho que ele roubou o celular dela. Mas é muito estranho ele ficar voltando com os bagulho dela, entendeu? Mas tudo bem. Mas ele tava de boa fé. Ele parecia estar de boa fé, sim. Mas era flamenguista, né? Então a gente tem que desconfiar. Falou o corintiano, tá ligado? Ó o corintiano falando que é coisa de ladrão, tô sempre pro Flamengo. Mano! Mano, que susto! Mano, eu não tinha visto esse dinossauro, moleque. Eu tava focando nesse bagulho em cima do carro aqui, ó. Eu achei que era um caixão. Esse negócio branco em cima do carro. Eu achei que era um caixão. Fiquei, caramba, o carro tá levando um caixão em cima do carro. Quando eu olhei pra frente que eu vi o dinossauro, eu me assustei, mano. Olha, bicho! Caraca, muito louco, mano. Caraca, muito louco, mano. Nossa, velho! Caraca, calma aí, volta. Mano, como é que... Calma, tentando pegar um atalho aí, mano, por esse túnel aí, velho. Nossa! Fala dele! Caraca, mano, um mini boi, né? É um mini boi, o boi rebaixado. Fala dele. Onde é que eu confro a dessa aí, velho? Vai cair! Vai nada! É o toque! Vovó, é o toque! Fala dele! Tá achando o pessoal aí que tem essa loucura? Fala dele! Ah, mas eu quero envelhecer desse jeito aí, velho. Bichão, toque, fi! Fala dele! Mano, eu quero envelhecer desse jeito aí, mano. Já vou começar a juntar um dinheiro desde agora já, pra quando eu tiver, tipo, idoso, daqui uns 5 anos, mais ou menos, eu lançar uma dessa aí, mano. Você já reparou que tem vários vídeos aqui no canal com comentários de vários dias antes do vídeo ser postado? É porque esse é um dos benefícios de você ser membro aqui do canal. Se tornando membro aqui no canal, você tem acesso a vários vídeos e shorts antecipadamente. Sim, você pode assistir os vídeos dias antes dele ser postado aqui no canal. Além de você ganhar um cargo exclusivo do nosso Discord e remotes pra você usar tanto nos comentários quanto no chat ao vivo. Falando em ao vivo, você também tem acesso a todas as lives, inclusive as antigas, completas, sem corte nenhum. E o mais da hora disso tudo é que eu sigo todos os membros no Instagram. Sem sacanagem, pra você que já é membro ou acabou de se tornar membro, é só você entrar no canal, procurar a aba comunidade e lá tem uma publicação exclusiva pra você deixar o arroba do seu Instagram. Você deixando seu Instagram lá, eu te sigo na hora. Então, quem quiser fortalecer aqui no canal e ter todos esses benefícios, vira membro aí. E se você estiver no tempinho sobrando aí, clique em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui do lado. Eles estão muito da hora.